Bom pessoal, mais uma vez aqui que tornou uma videoaula de configuração de um roteador, no caso o roteador é este aqui, o da TP-Link WR702N Nano, um roteador bem simples, compacto, com alcance de sinal razoável, pois não tem antena externa, antena embutida, bem pequeno, nele há esse botão de reset aqui para resetar as configurações de fábrica, a entrada power da fonte, que é semelhante a de smartphones e celulares, e a entrada LAN ou WAN, que são na mesma porta. Então primeiro, tenho que explicar que este roteador não possui a numeração IP automática, ou seja, não dá para conectar o cabo de rede na entrada e já ir no navegador para configurá-lo, não, é estática, tem que configurar o IP na rede primeiro para depois acessá-lo, então é isso que eu vou mostrar agora, você vai conectar o cabo de rede na entrada LAN e conectar o seu PC a outra ponta do cabo, que é isso que eu estou fazendo agora, pronto, já reconheceu o cabo, agora vamos configurar o IP. Você vai abrir bem aqui em abrir central de rede de compartilhamento, para facilitar e ser mais rápido é Ethernet aqui, propriedades, para não alongar muito o vídeo, protocolo IP versão 4, ok, o IP vai ser esse, vai ser esse o IP, é 192.168.0.2 a 254, qualquer número, 22, vou botar. Agora o gateway tem que ser único, que é esse, 192.168.0.1, estas são as configurações de IP da rede local ligada ao roteador, ok, ok, fechar, pronto, essa etapa já foi finalizada, agora sim podemos ir ao navegador e acessá-lo, e configurá-lo. Aqui no navegador você vai digitar o seguinte IP para acessar o roteador, 192.168.0.254, este é o IP, para acessá-lo, enter, aqui estamos na interface de login, como padrão, usuário admin, e senha admin, aqui, admin, admin, ok, agora nós estamos redirecionados à página de configuração dele, a interface é em inglês, mas é facilmente configurável, vamos aqui em, aqui no lado esquerdo tem wireless, aqui é wireless sentim, que é a configuração, isso aqui está no nome da rede, o SSD é o nome da rede, como padrão já está TP-Link, que eu vou mostrar aqui nas redes do Wi-Fi, que é TP-Link, ok, vamos mudar, vou colocar o nome da minha rede, eu quero que tenha o nome que eu quiser, né, vou deixar TP-Link, só se você quiser, claro, vou colocar aqui, o Wi-Fi, não, Wi-Fi de casa, não, vou colocar, é, Wi-Fi de casa, tudo mais, isso aqui, na região, você seleciona o Brasil, aqui, você deixa automático, canal, no modo, certo, esse mesmo, automático, ok, você vem em save, que é salvar, ok, aqui vai pedir para reiniciar, você clica aqui em, clique, Derek, que é para reiniciar, ok, clica aqui, reboot, ok, está reiniciando e aplicando as configurações, ou seja, que foi alterado o nome da rede, vai ser alterado agora, posteriormente, vamos alterar a senha, está terminando de reiniciar e aplicar as configurações, ok, já foi reiniciado, e já foi aplicado, vamos ver aqui que vai aparecer o nome da rede já, aqui, Wi-Fi de casa, ok, vamos agora alterar a senha que já vem nele, aqui em wireless ainda, em wireless security, você vai descer aqui, não, você vai descer aqui, aqui está marcada já, aqui a senha padrão que vem nele, você vai botar aqui a senha que você quiser, vem aqui nessa, nesse campo, password, PSK password, aqui você vai colocar a senha, é, vou colocar aqui, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, ok, já está aqui, de, acima de 8 caracteres, de 8 caracteres para cima, é, menos que 8 caracteres não aceita, que é o limite, é 8, então ok, já foi colocada a senha, vou apertar aqui em salvar, save, ok, vai pedir para reiniciar, você desce aqui novamente, clique, Derek, para reiniciar, ok, reboot, ok, a gente está reiniciando novamente e aplicando as configurações, que são as configurações de senha, já alterei o nome, agora eu estou alterando a senha do rotador, que foi essa que foi colocada aqui, ok, já foi alterado o nome da rede, e a senha, agora vamos lá, aqui no Wi-Fi, já está aqui, é o Wi-Fi de casa, para conectar o cabo de rede, é, na porta One, para funcionar a internet, eu tenho que desconectar do PC, que é isso que eu vou fazer, desconectei aqui do PC, já sumiu aqui, vai ficar somente pelo Wi-Fi, já posso fechar aqui, já está configurado, fechei, ok, agora vamos lá no Wi-Fi, vamos conectar, a ele, o rotador, a senha que eu coloquei, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, aqui, o Wi-Fi de casa, ok, ok, vai conectar, só que a gente tem mais uma etapa, como foi desconectado do computador, o cabo de rede, pois, este rotador só possui uma entrada, então eu tenho que colocar a entrada, conectar o cabo que vem a internet, a entrada One, que no caso só tem uma, tenho que tirar essa e colocar a outra, que é para ver a internet para ele, e ser transmitida pelo Wi-Fi, que eu já estou conectado aqui pelo Wi-Fi, só que não há internet, então eu desconectei aqui do computador, e vou pegar o, o outro cabo que vem a internet, e conectar nessa mesma entrada aqui, que é isso que eu vou fazer agora, este cabo que eu estava usando apenas para ligar o computador ao roteador, agora eu vou ligar outro cabo que vem a internet, direto ao roteador nessa entrada, que é isso que eu fiz agora, ok, e já está funcionando, já conectei, e já conectei outro cabo na porta One, substituindo o cabo que estava, já está conectado, funcionando, agora vamos ver se está funcionando na internet, abriendo o navegador, ok pessoal, já está configurado o roteador, já foi colocado o nome da rede, a senha, conectado o cabo de internet na porta One, e já está funcionando a internet do ok, eu acredito que esse vídeo foi bem resumido, de como configurar esse roteador, a princípio eu bati cabeça com ele para configurar, por causa dessa parte da numeração IP, que não é automática, mas enfim, dá para entender, dá para compreender bem, e pessoal, valeu, falou!